Trabalhando, você para de ser cínico e mentiroso! Você é louca! O Will não me desce, não me desce. Mas por que, Tamara? Hoje eu vou dobrar no serviço. Amor, mas de novo? Você tinha que tentar ver o lerite dele. Não faz sentido, porque se tem hora extra, tem que ter dinheiro também. Nunca se importou com isso, a sua irmã vem te visitar e agora você começa a me encher o saco. Você não pode simplesmente acreditar em tudo que ele te fala. Olha o calor que tá, eu tô com essa blusinha aqui, eu tô derretendo. Porque eu não tô me sentindo muito bem. A gente tem que confiar no marido, mas com os olhos abertos. Eu preciso focar no serviço. O serviço precisa ser prioridade nesse momento. Você só trabalha, mas você tá falando que vocês estão sem dinheiro. Mãe, não liga pras coisas que a Tamara fala não, porque ela tá vendo maldade, a gente não tem. O que que é isso? Ai, eu comprei, é lindo. Amor, tô indo lá já, tá? Hoje eu vou dobrar no serviço. Amor, mas de novo? Ah, não vai não, olha. Amor, não começa não, não começa, pra não me atrasar. Você sabe que eu não gosto de sair em cima da hora, né? Gosto de chegar no horário do serviço. Você sabe muito bem que amanhã é meu dia de folga. Como que você vai dobrar o turno? Você sabe que eu preciso trabalhar mais pra poder trazer mais dinheiro pra dentro dessa casa. Pra poder bancar os seus luxos, você não gosta? Mas pelo menos no meu dia de folga, você tem que folgar junto comigo. É só um dia. Será pra você tá de folga amanhã, Will? É a última folga que você vai ter na vida? Não, mas não importa. Não, você vai ter outras folgas e a gente marca outra coisa, mas agora não. Qual que é o problema? Eu preciso focar no serviço. O serviço precisa ser prioridade nesse momento, pra gente conseguir pagar todas as contas, poder sobrar um dinheirinho pra você poder passear também, se divertir. Só que o problema, Will, é que você já está fazendo isso já com frequência. Pra gente poder ter uma reserva muito boa. Então eu tô indo lá, tá? Ai, olha, não sei como se cansa. Tchau, cunhada. Fica com Deus. Tchau, amor. Tchau. Tchau. Olha, irmã, eu não sei como que ele não fica cansado. Ultimamente, todas as folgas dele estão sendo trabalhadas. É. E o mais engraçado é que ele faz tanta hora extra, você vive falando que ele não fica em casa, só trabalha, mas você tá falando que vocês estão sem dinheiro. Não faz sentido, porque se tem hora extra, tem que ter dinheiro também. Mas é que o custo de vida tá muito alto, né, Tamara? As coisas subiram o preço, tá? Minha irmã, minha irmã, olha... Tá difícil mesmo. Você sempre foi muito inocente. Meu, o Will não me desce. Não me desce. Mas por que, Tamara? Ana, na boa, pelo amor de Deus, quantas vezes você vai ter que quebrar sua cara? Todos os seus ex te traíram porque você é muito frouxa, assim, deixa. Vai, eu confio. Mas o Will não me dá motivos. Ele não me dá motivos. Ele sempre me tratou bem, com carinho, sabe? Sempre foi uma pessoa preocupada em dar o melhor que pra gente, sabe? E você vê o alerite dele? Não, eu não procuro ver. Porque agora tudo vem no celular, né? Então faça isso. Pede o alerite dele. Por quê? Não faz sentido, pelo que eu sei, em empresa grande igual a que ele trabalha, tem até um limite de hora extra. Ele não pode trabalhar igual ele falou aí, que vai dobrar. Ah não, mas isso daí é porque ele tem um esquema lá dentro da empresa que o chefe paga por fora. Porque eu sei que tem esses BOzinho de horário, mas lá pra ele é tranquilo. Sabe qual que é o problema? É que a mulher, quando ela tá sendo traída, parece que fica cega. Ana, pelo amor de Deus, você não pode simplesmente acreditar em tudo que ele te fala. Olha a grosseria que ele falou com você. Se você, você tava tão empolgada. Eu te chamei pra sair comigo amanhã e você me falou. Não, eu conversei com o Will, agora a gente vai poder ficar junto, porque faz tempo que ele não pega uma folga. Como que ele não pega folga tantos meses quanto você disse? Isso tem alguma coisa errada, Ana. Você precisa. Tudo bem, você quer confiar nele? Ok. Eu costumo dizer que você pode confiar no homem, mas sempre com o pé atrás. Agora, fechar os olhos e achar que ele é um santo, que ele não faz nada? Pelo amor de Deus, é só ligar um ponto no outro, né? Olha, irmã, mas só que, sabe, eu não posso generalizar, achar que pelas minhas frustrações lá atrás, o Will vai ser igual. Não é assim, a gente não pode generalizar as pessoas, sabe, achar que todo mundo é igual. Não é assim. Eu concordo, mas você não pode fechar seus olhos. Eu sei, assim, a única coisa que você falou aí, que realmente, né, tem que analisar bem, é o fato do dinheiro mesmo, sabe? Eu sei que a gente tá bem apertado, inclusive, sabe, quando ele estava folgando, parecia até que tinha mais dinheiro do que agora. Então. Agora a gente ainda tá mais apertado. Mas ele falou que o carro também deu uns problemas, né? Então, ai, eu não sei, né? Ana, você precisa começar a ter um pouco mais de malícia. Não dá pra simplesmente fechar os olhos e achar que o seu marido é um santo. Ele saiu agora. Ele falou que vai dobrar. Então, que horas que ele chega amanhã? Quando geralmente ele sai? Agora é seis horas da tarde. Qual o horário que ele chega no outro dia? Quando ele costuma dobrar, Tamara, ele só vai chegar aqui amanhã, lá por a volta das seis, sete da noite também. O mesmo horário, assim. Vinte e quatro horas trabalhando. Ah, ele tenta dar o melhor, né? Ai, Ana, olha, de verdade. Mas ele faz horário de janta, horário de café, sabe? Ele dá uma descansadinha. Que ser humano consegue trabalhar vinte e quatro horas, né? Mas ele dorme nos horários de almoço, janta, sabe? Ele descansa. Não é direto assim também, né? Ah, Ana, olha, de verdade. Eu perco até a paciência. Olha, eu tenho raiva de vir aqui, de olhar pra cara dele. Para, para com isso. De ver o que você tá. Você tem muita maldade na mente. Ah, na boa. Maldade não é maldade, Ana. Na boa. Você precisa começar, sabe? Abre os olhos. Mamãe sempre falou que a Ana é mais calma que você. Você é mais acelerada. Por isso que você... Mas não é. Não é ser acelerada e ser mais calma, não. É ser boba. Chega no ponto que você se torna boba. Meu, eu sou sua irmã. Eu quero o seu bem. Eu chamei você pra sair amanhã e você falou que não podia. Porque você queria estar com seu marido. Seu marido fez questão, não. Ele saiu. Eu sei. Ele vai trabalhar, né? Não é saiu. Aí você vai fazer o quê? Vai ficar aqui em casa. Não, a gente sai, né? Olha, de verdade. Sinceramente. Abra o teu olho. Abra o teu olho. Você é uma menina linda. Você não precisa ficar com um cara igual aquele. Aproveita que ainda não tem filho, tá? Porque a hora que você tiver filho, aí acabou a sua vida. Você me desculpa, mas olha, tava entalado. Eu já não aguentava mais. Eu vou indo lá porque eu tenho um monte de coisa pra resolver. Fica com Deus. Vê se se cuida e abra o seu olho. Tá bom, irmã. Vê, Tamara, sempre vendo maldade em tudo. Mas eu vou ver direitinho esse negócio do olerite. Tem que ver, né? O horário certinho e o dinheiro. Mas eu tenho certeza que eu não tô fazendo nada de errado. Vem, mamãe. Senta aqui, ó. E aí, como é que você tá, filha? Eu tô bem, mamãe, graças a Deus. Ai, filha, então. Eu vim aqui pra conversar com você. Porque a Tamara chegou em casa. A Tamara tá nervosa, que acabou discutindo com você. Porque teu marido fica saindo e você confia cegamente nele, entendeu? Ai, mamãe, não liga pras coisas que a Tamara fala, não. Porque ela tá vendo maldade e a gente não tem. O Wilson tá trabalhando bastante, sabe? Tá se esforçando bastante pra colocar as contas em ordem, sabe? Tá, mas deixa eu te falar. Você tá vendo dinheiro a mais? Ah, mamãe, é difícil ver dinheiro a mais. Você tem visto o olerite dele? Porque as coisas estão muito caras. Tá, eu concordo. Mas o olerite dele, você vê? Não, porque sempre vem online, né? Vem no aplicativo. Então, filha, mas procura olhar esse olerite dele. Pra ver se é verdade. Nossa, mamãe, mas até a Tamara tá desconfiada. Não, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu não tenho motivos pra desconfiar dele, entendeu? Nem eu. Só que hoje o mundo tá, você sabe, aí fora tá uma bagunça. E o Will tá fazendo hora extra direto, entendeu? Então, ele tem que tá com muito dinheiro. Você concorda? Olha, tá com muito dinheiro é complicado. Então, mas ele tá trabalhando pra isso. Então, você tinha que tentar ver o olerite dele. Pra ver se realmente tá vindo mais dinheiro além do salário dele. Entendeu? Porque eu tô te achando muito sozinha. A gente vem aqui, ele tá trabalhando. Vem aqui, ele tá trabalhando. Quando você vai em casa, você vai sozinha sem ele. Você nunca está com a presença dele, entendeu? Pois é, mamãe, eu fico mais sozinha, né, do que tudo na vida. Entendeu o porquê que eu tô falando essas coisas pra você? Não, eu entendo, mamãe. Eu entendo a preocupação da senhora, até mesmo da Tamara. É, não fica com raiva da sua irmã, não. Porque você sabe, ela te ama e ela quer só o teu bem. Eu sei disso, mamãe. É que a Tamara também, senhora, sabe, né? Ela é meio complexada, então não é tudo que ela fala que a gente tem que, sabe, que tá dando crédito. É, mas a gente tem que confiar no marido, mas com os olhos abertos, filha. Tem que tomar cuidado, tá bom? Tudo bem, mamãe. Dá uma olhadinha nesse olerite dele, vê se tem muito dinheiro no bolso dele. Pode ficar tranquila, mamãe. Porque tem que sobrar um dinheiro aí. Porque se não tiver sobrando, tá estranho. É, não sei se a Tamara tem razão. Tá bom, tá joia, vou indo lá, tá? Tá bom. Tchau, fica com Deus. Obrigada pela preocupação, tá bom? Oi, amor, tudo bem? É, bem, tudo bem? Olha a hora, quase oito horas da noite, isso é hora. Você sabe que eu tô fazendo hora extra, não começa, né? Poxa, eu tô cansado, a noite toda trabalhando. Por que você tá com essa roupa? Olha o calor que tá, eu tô com essa blusinha aqui, ó, tô derretendo. Porque eu não tô me sentindo muito bem, acho que me esforcei demais essa noite, o corpo ficou meio febril, tá? Ó, não começa com esses papos não, por favor. Vamos aproveitar que eu cheguei aqui e ficar em paz, um minuto pelo menos? Tá, Will, olha, tudo bem. Só faz uma coisa, eu quero ver seu olerite, tá? O quê? Isso mesmo que eu tô ouvindo? Meu olerite, pra quê? Eu sei que isso é justo porque a sua irmã veio ontem, porque toda vez que ela vem aqui, ela começa a colocar coisa na sua cabeça. Aí você fica doida, paranoica, igual a ela. Porque ela não é feliz no casamento dela, inferniza o marido e quer fazer você me infernizar também. Mas aqui não vai funcionar assim não, tá? Você tá ficando maluco, sabia? Não tem nada a ver com a minha irmã, não. E olha aqui, por que você não quer deixar eu ver? Agora você tá aí, ó, com gracinha. O que que é, Will? Gracinha, gracinha é você, porque eu chego aqui cansado do serviço, trabalhei dobrado pra ouvir você ficar com desconfiança besta, querendo ver qual o intuito de você ver. Pra quê? Pra quê? Eu quero saber do nosso dinheiro. Do nada, do nada o nosso dinheiro agora. O quanto que você está ganhando. Nunca se importou com isso, a sua irmã vem te visitar e agora você começa a me encher o saco? Ah, por favor, né, respeita, meu. Não vê que o marido chega cansado do serviço? Não fica enchendo o saco, vamos aproveitar. Aproveitar o quê, Will? Se agora você vai ir pra cama, vai dormir o resto da noite, amanhã vai acordar, sabe Deus lá, que horas eu já vou estar trabalhando. Acordar pra quê? Pra ir trabalhar de novo. Quer saber? Eu não vou ficar ouvindo essas palhaçadas suas. Vou tomar um banho e descansar, que é o que eu ganho mais, tá? Peraí, vai tomar banho não, viu? O que que é isso? O que que é isso, Will? O que que é isso? Isso daqui é estresse que você faz eu passar. Estresse? Que tá saindo até mancha roxa no meu corpo. Cadê o restante, então, que eu não tô vendo? Ah, não sai tudo de uma vez, não. Ah, como que não? Sua mãe não falou outro dia que apareceu mancha roxa na perna dela de nervoso? Então, apareceu aqui em mim também. Nossa, engraçado, né, Will? A mancha roxa vai aparecer bem no peço, né? Eu já sabia que você não ia acreditar. Bem no dia que você passou a noite inteira, foda. Trabalhando! Trabalhando! Você para de ser cínico e mentiroso! Você é louca! Louco, é você. Você tá brincando com a minha inteligência. Brincando com a sua inteligência, você é louca, surtada! Eu não preciso nem olhar o lerite mais, porque a prova tá aqui, ó. Das coisas erradas que você tá fazendo. Nossa, você não acredita mesmo que eu falo? Não, porque eu acredito em evidência. Isso daqui, pra mim, é uma evidência. Tudo isso por culpa da sua irmã que veio aqui visitar e colocar coisa na sua cabeça. Nossa, você tá deixando o nosso casamento ir por água abaixo só por causa das loucuras da sua irmã. Eu tô fazendo isso, Will? Nossa, é típico de homem vagabundo que não presta. Me respeita, que você é homem trabalhador. Ah, você é trabalhador. Trabalhadora sou eu, que eu vou pro serviço do serviço da minha casa. Mas quer saber? Eu vou tomar meu banho e vou descansar, não vou ficar aguentando essas loucuras suas. Não, não vai aguentar. É loucura minha, né, Will? Loucura é a sua pegar uma vida estável com uma mulher decente e ficar atrás dessas vagabundas. Isso é coisa da sua cabeça, Ana! Coisa da minha cabeça não, Will. Eu estou vendo aí. E agora eu não preciso nem olhar seu lerite mais, tá bom? Porque eu não ia mostrar mesmo. Eu vou descansar e depois a gente se entende, tá? No final... Porque eu não tô com paciência pra isso. Depois a gente se entende. Não, não, a gente vai resolver isso agora. E resolver o quê? Descansar do quê? Resolver o quê? Descansar do quê? Resolver o quê? Eu quero que você some daqui. Entendeu? Você tá louca que eu vou sair da minha casa só porque você tá com paranoia? Você vai sim. Você vai agora. Volta pra onde você tava, Will. E aonde que eu tava? Aonde que eu tava? Ah, isso eu não sei. Mas você deve saber muito bem. Volta lá pra quem você passou a noite inteira. Volta lá pra casa dela, vai. Ah, quer saber? Quer saber? Vai. Vou voltar pra casa dela mesmo? Vai, ó. Porque ela não é uma louca, surtada igual você, que só sabe me infernizar. Sabe? Ela sabe receber um homem de verdade, não igual você faz. Então vai lá, meu filho. Porque ganhando eu tenho certeza que ela não vai estar. Porque ganhando estou eu por ter me livrado de um cafajeste imprestável. Nossa, meu Deus, eu não acredito. Cínico. Sem vergonha do caramba. Não. Mas agora eu vou cuidar de mim. Eu vou cuidar de mim, meu filho. Eu vou dar a volta por cima. E ficar chorando me engano por causa de quem não presta, eu não vou. Porque mulher nenhuma merece passar por isso. Eu já sobrevivi a outros. Não vai ser esse que vai me derrubar. Não vai ser esse que vai pra ver. Obrigado.